Olá, eu sou a Cristina e hoje eu vim contar um pouquinho sobre o novo Zahad Expedition. Essa é uma fragrância que já abre com um frescor bastante vibrante por conta do mix de notas cítricas, como a mandarina, e nuances tônicas aquosas. No corpo, um buquê de notas aromáticas se combina a especiarias frias, então traz um toquezinho mais picante. E o fundo é um amadeirado bastante intenso, bastante robusto. Em especial aqui, a gente pode destacar o vetiver da Ilha de Java, que é super especial por conta da característica dele, que além de ser um amadeirado mais seco, traz também frescor, traz naturalidade. E pra finalizar, toques de âmbar, sândalo e musk envelopam essa fragrância. Zahad Expedition é um amadeirado aromático que te convida a explorar o mundo. Zahad Expedition é um amadeirado aromático que te convida a explorar o mundo.